Bom dia, estamos aqui hoje, dia 28 de agosto de 2020, sexta-feira, para trazer para vocês os resultados de exames recebidos na data de ontem. Nós recebemos resultados de 233 amostras, das quais 50 vieram positivos, significando que, na data de ontem, 21% das pessoas que procuraram serviços públicos e privados com sintomas gripais estavam com coronavírus. Então, hoje, Araraquara soma 3.117 casos de coronavírus. Mais detalhes sobre os números de internados, ocupação de leitos e deliberações do comitê de contingência, traremos para vocês no nosso horário costumeiro da hora do almoço. Tenham todos um bom dia e fique em casa.